Obrigado. 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 Silencio, por favor. Silencio. 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 Porque música es lo que suelen que suelen. Y es también lo que登録an. I want to welcome everybody, from our principal, teachers, youths, students, and every single one prison here to the 14th version of the English Song Festival. English is a universal language, and music is a common feeling which every human being shares through songs. Now, Ms. Marianela Aravena, the President of the English Department, will offer you a few words. Ms. Marianela, please come to the stage. Music 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 O que é isso? Em representação do colégio, o Sr. Oscar Gajardo Lorca vai oferecer algumas palavras. Muito bom dia, autoridades presentes. Dependentes, colegio que nos honra con su participación, distinguidos docentes, alumnas y alumnos, padres y apoderados. A nome do Instituto Regional Federico Razzuris de Santa Cruz, le doy la más cordial bienvenida a este festival de inglés, que nos permite resaltar a importância deste idioma universal por meio da música e da integração de nossos colegios da região. Expresarles que para o IRFE estaria prioritaria a formação integral de nossa juventude, e que melhor maneira a formar a practica do inglês e o dinamismo estudiantil nesta fiesta cultural. Em consequência, doy por inaugurado o 14º Festival de Inglês do Instituto Regional Federico Razzuris. Muito obrigada. Este ano, nos sentimos orgulhosos de abrir nosso festival com a colaboração dos pequenos filhos da escola. Eles nos honraram com duas canções clássicas, de The Beatles, Yesterday e Hello, Goodbye. Um, eu sou! Um, eu sou! Eu vou começar o terceiro grupo, eu vou fazer uma realização de escenas na conselha. Eu vou começar o terceiro segundo de episódio. Você? Para melhorar ou por diar ando. Depois do que saiba o grupo, eu tenho que fazer a revisação de certo. Tudo é igual, mas o terceiro segundo silêncio, porque se apaga a consola e se volvemos em casa. Depois do que... Apaga até o microfone? Sim. Diga vez em casa, tu monta-te! Toda-ten! Fui, hijo! Jis, hijo! Jis, hijo! Jis, hijo! O saludo! Jis, hijo! Jis, hijo! Jis, hijo! Jis, hijo! Næ, que não se vei! Tô e manteica! Que i سم ja?! Jis, hijo! O saludo! Jis, o saludo! Jis, hijo! Tô, tchau! Jis, hijo! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que não, eu sei que não, eu sei que não. Eu sei que não, eu sei que não, eu sei que não. Eu sei que não, eu sei que não, eu sei que não, eu sei que não. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 It's Liceo Victor Jara with the song, Rolling in the Deep. Let's receive them with an applause Hello, Holly 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 Hello, ho surveys Se alcança? 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 Sim. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Amém. 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 A próxima competição é a Liceo Lolol Sazione. Emocionando. com a música Don't Speak Let's receive them with an applause 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 Meu melhor amigo Eu não acredito Isso poderia ser E ae 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 O É É O É O Música 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 Com a música Will You Still Love Me Tomorrow Vamos receber eles com um aplauso Vamos ver Amém 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 A próxima competição do Instituto Alberto Valenzuela com a música Stay. Vamos a receber um abraço. A próxima competição do Instituto Alberto Valenzuela com o Instituto Alberto Valenzuela com o Instituto Alberto Valenzuela com o Instituto Fernando Valenzuela A última escola na competição é o Colegio El Real. A última escola na competição é o Colegio El Real. A última escola na competição é o Colegio El Real. A última escola na competição é o Colegio El Real. A última escola na competição é o Colegio El Real. A última escola na competição é o Colegio El Real. A última escola na competição é o Colegio El Real. A última escola na competição é o Colegio El Real. A última escola na competição é o Colegio El Real. A última escola na competição é o Colegio El Real. A última escola na competição é o Colegio El Real. A última escola na competição é o Colegio El Real. Gives the award, Ms. Marjolin Acevedo. Thank you. 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 Thank you, Thank you, Thank you.